Carlos Eduardo, Caê, Aline, chegou o grande dia que todos nós assim esperávamos, o anseio em nosso coração, principalmente vocês dois. O dia em que o Senhor assim preparou a cada um de nós, em particular a vocês, para que aqui diante do seu altar vocês pudessem assim concretizar este sonho. Este sonho que exigiu esforços, este sonho que exigiu fidelidade, este sonho que exigiu sacrifícios para que aqui vocês pudessem estar. Exigiu dedicação de ambas as partes para que assim pudessem, duas pessoas distintas, dois corações diferentes, aqui diante do altar do Senhor se unirem, em um só corpo, um só coração e uma só alma. Música 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 Música